Aí é mais uma ranqueada aí galera Te falei aqui É ter tranquilidade Não se desesperar E Manter a calma No tempo certo Você Consegue chegar lá ganhando seus pontos Aqui ó, já tô entre os 12 viu Aqui já ganha ponto Olha onde Fechou aqui galera Ainda tem essa danja Nossa, olha onde fechou galerinha 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 Escondidinha ali ó Quase que eu matei ele galerinha Tá aí Tem uns pontinhos 29 pontos É isso aí Um abraço aí Se você gostou Dá um like Inscreva-se no canal Um abraço amigo Bom, bello game Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau